Deus no meu viver, Tu és o meu ar Deus no acordar, Deus no meu dormir Deus no descansar, estás no trabalhar Deus na minha mente, Deus no meu falar Seja tudo em mim, seja tudo em mim Seja tudo em mim, seja tudo em mim Deus na esperança, estás nos meus sonhos Deus no meu olhar, Deus no esperar Deus na alegria, Deus na tristeza E na amargura, és minha cura Seja tudo em mim, seja tudo em mim Seja tudo em mim, seja tudo em mim Cristo em mim, Cristo em mim Cristo em mim, a esperança da glória Tudo és em mim, tudo és em mim Cristo em mim, Cristo em mim Cristo em mim, a esperança da glória Tudo és em mim Seja tudo em mim, seja tudo em mim Deus na esperança, estás nos meus sonhos Deus no meu olhar, Deus no esperar Deus na alegria, Deus na tristeza E na amargura, és minha cura Seja tudo em mim, seja tudo em mim Seja tudo em mim Cristo em mim, Cristo em mim Cristo em mim, Cristo em mim Cristo em mim, a esperança da glória Tudo és em mim, tudo és em mim Cristo em mim, Cristo em mim Cristo em mim, a esperança da glória Tudo és em mim Seja tudo em mim, seja tudo em mim 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 Legenda Adriana Zanotto